Ah, talvez comida enche o vazio da minha alma. Receitas felizes. Bolo de carne pra cinco pessoas. Isso vai me alegrar, certo? Ok. Primeiro, corte a cebola. Mas cuidado, cebolas podem te fazer chorar. Ah, não vê que eu faço ela chorar nem primeiro! Ah, depois coloque um pouco de carne e farelos de pão. Não tem nenhuma carne, então vou duplicar os farelos de pão. Pode ser um bolo de pão. Agora, um ovo. E finalmente, hortelã fresca. Que moleza, não podia ser mais fácil. É só botar no forno por uma hora e sua família vai adorar. Ah, é, eles sumiram. Ah, ninguém precisa deles! Então, o que acham do meu bolo de pão? Ah, muito bom. É como se todos os sabores se encontrassem e explodissem na boca, deixando um sabor notável de pneu queimado. Cara, adorei o que fez com as cebolas. É, e é muito bom sentir o gosto de novo. Ah, eu diria que vamos estar em intoxicação alimentar, mas isso nem conta como alimento. É, é nojento. Mas sabe, comida é tipo comida. Mesmo quando é ruim, ainda é bem gostosa. Então, Gumball, como foi seu dia? Foi tudo ótimo. Tô bem, apesar de vocês todos terem me largado. Por causa de não terem notado, isso foi sarcasmo. Bom, falando sério, tem mais bolo de pão aí? Ah, qual vantagem de estar de mau humor se ninguém tá aqui pra notar? Sai todo mundo da minha frente! Eu tô de mau humor! Ei! Tem alguém aí? Aí! 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 Gente! Hospital de Elmore. Penny! Sr. Robinson! Diretor Brown? Alan! Na verdade, Alan, se ouviu isso, deixa pra lá. Eu preferia ficar sozinha no mundo do que ficarmos só eu e você. Certo. Deve ter uma explicação pra tudo isso. Pensa! Certo. A cidade toda planejou uma festa elaborada pra mim. Estão esperando pra pular e gritar surpresa agora! Surpresa! Eles aqui têm que dizer isso. Agora! Não? Tá bom. Então deve ser o fim do mundo e todo mundo foi pra um lugar melhor menos eu. Mas tudo bem, eu só preciso pedir desculpa e posso ir também. Desculpa! Ah, tava fácil demais. Então só pode ter sido porque eu decidi que todo mundo fosse embora. Ah! Ninguém liga mesmo, não preciso de ninguém! Peraí, o que eu tô dizendo? Que cidade estúpida, eu odeio morar aqui! Mas o quê? O que eu tô falando? Odeio filhotes, cupcakes e arco-íris também! Espera, isso é mentira! Eu amo arco-íris! O que tá acontecendo? O hambúrguer feliz agora é o hambúrguer tristeza? Capitão, nojo! A economia tá em colapso! A economia tá falida, não é novidade. Ah, mas o que que é isso? A escuridão tá me chamando. Devia correr, mas minhas pernas não querem. Ah, olha só isso, valeu pernas! Despeça, pernas! Rápido, rápido, rápido! Parei. Muda, 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 muda! Sem saída. Sem saída? Ah! Espere aí, não tenha medo do escuro. Por que eu teria medo de você? Ah tá, por isso.